Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Arthur Bevilacqua ou Bevilacqua? Bevilacqua. Bevilacqua. É tipo um nome lindo. Tanto quanto você. Você é um cara com um nome lindo. Cara, sou um cara bem vestido. É, você começou a pensar no seu estilo de roupa com 13 anos e não mudou até lá, né? É os shorts até a canela e a camisa até o meio dele. Se você não conhece o Arthur, ele é... Ele é o quê? Ele é road de bateria, ele é road de guitarra, ele é tudo quanto é tipo de road que você imagina. Mas, mais do que... Os roads estão aqui, cara. Aí tem o cara que manda no road. Que é quem? Ele é o diretor de palco? Também, né? Diretor de palco, turmé... Acho que o turmé... Manda no diretor de palco? Não, são meio que covalentes, né? Entendi. Então, os dois cargos mais top, você é os dois, assim. Consigo ser os dois, cara. Depende do tamanho da banda. Banda grande não dá. E bom, caso você não conheça o Arthur, ele já falou o que ele é, mas pra você respeitar uma pessoa, você precisa ver o LinkedIn dela. Então, fala pessoas grandes que... Pessoas, pessoas que passaram pela sua carreira. Nacionais. Todas as bandas de metal, já trabalhei. Sepultura, Angra, Noturna, o Angar, André Matos, Edu Falaschi, Almá, o Edu, faço sempre uma menção, sempre que eu falo, em qualquer lugar. Fora do Brasil, bandas como Manowar, Mr. Big, Arya Thurnen. O que mais? Váquen no PNR, já fiz. Ela fez o Váquen. Aqui no Brasil, tive o grande privilégio de trabalhar em três shows da segunda maior turnê do ano de 2019, que foi a do Sandy Júnior. Puta, experiência incrível. Faço trabalhos de direção de palco no Lollapalooza, Vila Mix, João Roque. Enfim, por sorte, tem um currículo bacana. E, bom, eu trouxe o Arthur aqui pra falar bosta. E, além de falar bosta, ele vai falar experiências que ele teve em turnês, né? Ele já teve muitas turnês. Vai rolar aquele... Não, cara, você vai... Cara, eu tô pagando sua diária já, que é mais de 400 pau a hora. Caralho! Porra, queria... 400 por hora, queria ver essa porra aí. Porra. Mas, no caso, também tô te ajudando. Então, o meu é 500 por hora. Então, você tá me devendo. Tô te devendo seisão. Seisão. Por hora, né? A gente tá aqui a... Mas e o direito de imagem? Então, a gente fecha em zero a zero. Beleza. Fechou. Eu quero que vocês me expliquem, quero que você faça um paralelo, na verdade, de o quanto a banda ter conhecimento em áudio ajuda na hora de fazer um show. Então, eu quero que você faça um paralelo de uma banda. Me dê um exemplo. De uma banda que a grande maioria dos músicos conhecem, pelo menos, o básico. Batera, manja, como se comunicar com um técnico de som, como se comunicar com um técnico de monitor, tudo mais. Em paralelo, falar de uma banda, uma experiência que você teve com uma banda que não manja nada. O cara chegou lá e falou assim, meu, sei lá, um negócio muito tosco. Pega o XLR aí, o cara pegar o tênis. Tem as clássicas. Vai, mano. Quero isso aí. Bom, comecei o vídeo falando de um cara que eu trabalho há mais de 10 anos, que é o Edu Falaski, né? Ele é um cara que, meu, é produtor musical, grava as próprias coisas há muito tempo já. Então, ele tem uma puta noção de áudio. E isso, pra ele, ajuda muito ao vivo, por quê? Ele é um vocalista. Ele tá aqui passando som. Ele usa near e monitores de chão. Quando ele sente uma frequência que ele não tá gostando, ele já olha pro técnico e fala, cara, corta 2k e meio. O cara já sabe exatamente qual é a frequência que ele não quer, saca? Isso é animal. Só que quando a gente fala de conhecimento de áudio, é uma coisa muito extensa, né? Conhecimento de áudio pode ser microfonação, você saber microfonar as coisas do jeito certo. Pode ser você timbrar as coisas do jeito certo. Então, assim, falar de áudio é muito, muito vasto, né? Mas indo bem nessas coisas práticas, então, por exemplo, é o vocalista, como o Edu, que sabe que, meu, essa frequência aqui, ó, de 2,5, 4k, não tá legal na minha voz, pode cortar e você escuta, você vê que é uma puta diferença, funciona bem melhor do jeito que ele falou. Em contrapartida, você tem o cara que olha e fala, ô, minha voz tá sem brilho. Ô, minha voz tá meio seca. Aí você olha na mesa de som, não tem o botão brilho pra você apertar e aumentar o brilho. Exatamente. Cara, o cara nem sabe o que que é quando ele fala que a voz tá sem brilho, ele não entende o que que ele quer da voz. Às vezes pode nem ser o agudo. Quase nunca é o agudo. É. O cara acha que tá sem brilho, aí o que que o técnico faz? Tá sem brilho? Pera aí, então. Aí ele vai e bota um reverbzinho na voz do cara. Porque o cara acha que o brilho é a voz não tá seca. Ah, entendi. É o cara falar aqui, ó. Ah, ele só escuta aquele ar seco. Aí ele fala, pô, tá meio sem brilho minha voz. Minha voz não tá preenchendo a sala. Não vai preencher a voz seca, não vai preencher nada. Então o cara vai lá e bota um reverbzinho. Ou o cara faz aquela caminha de delay com reverb, assim, ó. É bem simples, funciona em toda a voz. Aí o cara fala, não mexeu em frequência nenhuma. Ele fala, pô, agora sim, puta som. Agora o brilho veio, né? Agora o brilho veio. Pô, minha voz tá meio seca. Não tem na mesa de som botar um água, que você aperta e bota água na voz, tá ligado? Então, pô, o que é que a sua voz tá seca? É isso? É um efeito que tá faltando? É o timbre da sua voz mesmo que não tá correspondendo com aquela frequência que você tá ouvindo? Pô, e o tempo do técnico sacar que é um reverb, um delay, e não uma frequência ou compressão ou alguma coisa assim? É um puta atraso, né, cara? É, então. O técnico de som, se ele for um cara safo, ele já passou por isso várias vezes e ele vai poder resolver isso rápido. Mas o cara que manja, quando ele vê alguém que não manja, ele já consegue se adiantar ao que esse cara pensa. Ele já sabe que o brilho não é... Que o brilho é um efeito. Ele consegue, antes, ouvir a voz do cara e falar, pô, eu entendo que essa voz vai soar assim no microfone. Então, quando o cara reclama do monitor, ele já sabe onde ele pode ir no monitor, o que ele vai cortar de frequência ou não. Porra, quando você tá falando de um show, né, você tá falando de vários músicos. Sim. Cara, não adianta você olhar pra um cara e falar assim, pô, tô achando meu som embolado. Mas o que você tá ouvindo? Ah, tô ouvindo tudo. Não, não. A monitoração de show é você entender o que é que você precisa ouvir pra se guiar. E mesmo assim é difícil de comunicar, cara. Eu já fiz show assim, né, com... Era moleque e tal. Eu sou muito velho hoje, né. Mas quando eu era, tipo, mais novo assim, eu fazia... Tinha show, mas era tudo em casinha pequena. Nunca com monitoração legal e tal. Primeira vez que eu fui fazer um show com monitoração, tipo, in-ear, com técnico de monitor e tal, foi com a Polícia de Funk, né. Os três shows foram com técnico de monitor. E mesmo eu tendo conhecimento, é muito difícil você, tipo, no show da Pire of Legends, cara, tinha muito... Eu tava ouvindo tudo muito embolado. Literalmente isso, muito embolado. Não tinha definição na guitarra nem nada. A guitarra tava lá. Mas parece que tinha uma ambiência gigantesca que cobria tudo. E eu falava assim, mano, abaixa os over. Deve ser os over. O baixado não era. Porque os prazos tava bom. O baixado não era. Mano, tem o microfone de... Não tem. Falei, caralho. Falei, tipo, ficou tanto nisso. Falei, desencana. Aí, qual que foi o lance? O Lucas, ele usa um Super 55. Igual do Elvis, igual do Metallica, tal. E o Carioca Clube, ele tem um palco muito pequeno. E o Super 55, ele é muito sensível. Então, era o microfone da voz que tava pegando tudo. E eu expliquei no próximo show, pro Cadoca, que tava fazendo lá, que é o grande querido da show, que me ajuda. Grande da visão. Tudo quanto é lugar. E eu falei pro Cadoca. Falei, mano, o último show tava zoado e tal. Corta a voz. Aí ele falou, vamos tocar de microfone? Pega uns 58. Lá, acabou. Acabou. É isso, mano. Rolou. Ah, caralho. E sabe o que é engraçado? Até puxando um gancho a mais, pro lance do home studio que a gente tava falando. Olha como o home studio ajuda o músico na estrada, até em situações dessas. Muitas vezes, como você tá no home studio, você tem tudo limpinho, tudo bonitinho, né? É. Aí você foi pro show, achou que ia ter tudo limpinho, bonitinho. Não vem, obviamente. Porque você tá falando de ambiência, tá falando de pressão sonora. Outra física. Outro mundo. Outra física. Beleza. Aí o cara fala, porra, mano. Ó, o show pra mim foi uma bosta. Não conseguiu ouvir nada. Meu monitor tava uma merda, blá, 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 blá. Só que ele se acostumou a tocar no home studio, um CDzinho aqui no ouvido, ó. É. Toda a track bonitinha. Pega o seu home studio que tá com você na estrada e começa a ouvir o show cortando coisa. Você tem essa chance de fazer isso sem depender de chegar na hora de show. Como assim cortando coisa? Como assim? Você tem ali a sua música que você vai tocar, né? Pronta nos seus tracks ali do seu home studio. Aí você espeta, vai, sua guitarra. E começa a tocar. Então você tá tocando, ouvindo a sua guitarra e ouvindo o resto da banda. Certo. É muito fácil você conseguir fazer isso e tocar bem. O que você pode fazer como um teste pra levar isso pro show? Cara, corta a batera do meu fone e deixa só bumbo, cachimbal. Eu não preciso ter a sobra dos microfones de tom. Eu não preciso ter os overs. Porque quando a batera toca e faz virada, não influencia o meu play da guitarra. Você precisa só do beat. Eu preciso só do beat. Então, no show, eu fico pedindo pro técnico. Pelo amor de Deus, eu põe bumbo. Põe tudo. Eu preciso ouvir a batera. Aí o cara põe a batera inteira pra você. Você falou, eu preciso ouvir a batera. É. Na verdade, você não precisa. Você precisa do beat. Você precisa do andamento. Faz esse teste com o seu home studio. Tem guitarrista que fala, cara, eu não consigo tocar sem monitor porque eu preciso da pressão. Pressão, sim. Porque o cara associa que a pressão que ele tá ouvindo é o que determina a pressão que ele tá tocando. E isso é um mito de áudio, cara. Se você entende que toca na sua casa sem amplificador nenhum, cria o seu estilo, cria a sua forma de tocar e tem pressão, a única diferença é que isso daí vai estar amplificado, cara. É. Se o seu play tem pressão, ele vai ter pressão sempre, sabe? Sim, sim. Pode crer. E, porra, é porque no ouvido parece que tem menos, porque o som é mais limpo e tal. A pressão tá lá, velho. Isso acontece aqui no Brasil com outro cara que eu trabalhei também, que é o Fábio Júnior, cara. Cara, eu fiz vários shows do Fábio Júnior por muito tempo. O guitarrista do Fábio Júnior, do Gustavo, é um puta monstro, cara. Toca pra caralho. E não é uns puta ampli, cara. Mas escuta o som de guitarra do Fábio Júnior ao vivo. É pesadíssimo, cara. É mesmo? É uma pressão de guitarra. E, assim, não é aquela pressão de rock, de distorção com a carga. Não. É a pressão de, meu, o solo do cara preenche o ambiente, saca? É uma mix foda, é um timbre bem feito. E a gente tá falando de Fábio Júnior. É. Não tô falando de Metallica. É. Então, tudo... Esse conceito de áudio, ele é muito amplo. É muito extenso. É. Vai desde a mão do cara até o técnico, né? Querendo ou não, volta pro lance do home studio, cara. Sim. Se você tem a oportunidade de, cada dia que passa, treinar e se gravar pra estudar como levar isso pro seu play ao vivo, cara, isso é sensacional. Sim. De um dia pro outro. Porra, ontem eu toquei meio xoxo. Sim. Deixa eu tocar hoje pra ver qual é que é. E em turnê, geralmente, assim, a gente vê uma parada que é muito comum, que a gente sempre vê tanto em... não só em produtores, mas em artistas grandes, assim, sempre que eles vão fazer um vídeo ou alguma coisa, vão mostrar a casa deles, todos têm um home studio, né? E isso, eu vejo, assim, eu gosto de ver, sei lá, vlog de turnê, eu gosto de ver, tipo, os caras no busão, esse tipo de coisa, assim, tal. E essa... Cara, sempre tá tocando com uma plaquinha, né? Tá sempre tocando. E isso se estende pra turnê. Então, assim, hoje em dia tem, tem, tipo, essas plaquinhas aqui da Scarlett que eu peguei lá da Montreal, que, mano, você não precisa de fonte, tá ligado? Você não precisa de um AC. Um USBzão, né? É, um USB-C, você liga no seu computador, que já tá com bateria, e você faz um som, tá ligado? Então, isso se estende na turnê também. E eu queria que você falasse pra gente, tipo, pra gente, olha que legal, fala pra gente aí. Fala pra nós. Fala pra gente. Fala pra gente como que você vê os músicos grandes, você que trabalhou com muita gente grande, como que eles usam esses estúdios mais móveis, né? Vou falar, simplesmente, de um dos maiores guitarristas com quem eu já trabalhei, tá? O nome dele é Paul Gilbert. Ele é, simplesmente, uma lenda da guitarra. Eu fui road dele e do Billy Sheehan numa turnê do Mr. Big na América do Sul. E eu sempre percebia, cara, que quando a gente chegava num lugar da próxima cidade, né? Ele chegava, fazia o check-in dele, ia pro quarto. A gente falava, pô, vamos sair pra almoçar. Pô, o Paul não vai. Pô, beleza. Pô, vamos fazer, vamos sair pra jantar. Pô, hoje o Paul não vai. E aí, um belo dia, eu falei, cara, desculpa a pergunta, né? Primeira vez que tinha trabalhado com o cara. Na verdade, eu perguntei antes pro tour manager, né? Falei, pô, o Paul não é um cara de socializar muito? Porque ele é um cara super gente boa. A gente se deu bem pra caramba. Durante a turnê, a gente estava super bem. E eu falei, pô, mas o cara não é muito sociável? Eu falei, não, cara. É porque ele tem que dar aula. Ah, cara. Aí eu falei, porra, como assim o cara dá aula? É, não, o cara dá aula. Enquanto ele tá em turnê, ele grava os vídeos dele, dando aula pros alunos que compram as aulas dele online. E como ele tem muito aluno, o tempo que ele tem pra fazer isso enquanto tá em turnê, é nos day-off, é durante o dia. Por isso que ele acaba ficando meio que no quarto do hotel. Beleza. Vamos entender essa porra direito. Cheguei nele num dia no camarim, enquanto a gente tava aquecendo pro show. Falei, cara, você dá aula assim, assado e tal? Como que você faz isso, meu? Ele falou, tá aqui, ó. Sacou da mochila, abriu, mostrou a placa de áudio dele, o computadorzinho dele, as tracks que ele já tinha no computador. Falei, então um aluno me manda alguma coisa, eu já preciso gravar pra ele. Então eu tenho aqui a minha camerazinha, eu gravo e eu respondendo as coisas pro aluno, eu plugo, eu faço o exercício pro cara, eu faço o exercício com o sampler, eu mando pro cara, pro cara me devolver no mesmo formato. Ou seja, o cara viajava com o home studio dele pra todos os lugares, pra poder dar aula todo dia. Então o cara não para. E aí, além disso, se tinha algum leak, alguma coisa que ele queria treinar mais pro show, ele fazia isso entre uma aula e outra, gravava, ficava se ouvindo, levava esse material pronto pro camarim, ouvia ele tocando e como ele ia tocar em cima pra fazer no show. Então, cara, o lance de ter um home studio, na minha cabeça, mudou dez vezes mais depois que eu trampei com ele. O cara estendeu isso num nível muito foda, cara. Pra trampar, né, mano? Pra trampar sem parar, né, meu? Você não precisa parar um trampo porque ele vai sair em turnê, né? Que geralmente quando você sai em turnê, você para tudo, né? A sua vida para pra você viajar meses e tal. Pra você viajar, pra você poder realmente focar na turnê. Mas de fato, cara, meu, você viaja hoje, você fez um show hoje, amanhã você viaja, porque você só vai ter show daqui dois dias. Cara, são dois dias que ele achou uma forma de ser produtivo, né? Do jeito mais simples possível, com o home studio dele. O computador, a placa, o Pro Tools ali, o que seja pra gravar. Então, é... Esse conceito do home studio, cara, eu já tinha visto com outras pessoas justamente pra isso, né? Pro cara, pô, vou gravar alguma coisa, vou mandar uma ideia. Pô, a banda tá começando a pensar em compor, então eu gravei alguma coisinha. Mas esse cara levou pra um outro nível. É. Você já viu alguma música nascer em turnê? Isso, cara. Porque, assim, com a facilidade que a gente tem hoje, assim, você consegue. Você tá na turnê lá, você tá no avião. Aí, mano, você teve uma ideia. Pô, vou pegar uma guitarra aqui. Aí você pluga lá no bagulho, não precisa de aceno, não precisa de energia, nem nada. Você vai lá, grava. Dá pra você montar a bateria lá na hora também, com easy drummer, alguma coisa assim. Mostra o batera, dá pro baixista também fazer alguma coisa, ou o vocal gravar alguma coisa. E faz uma demo de uma música, rola, assim. Já aconteceu de, tipo... Cara, sendo bem honesto, ver a música inteira nascer, eu não vi. Eu já vi processo de composição começando a rolar. Mas não uma música inteira. Mas eu já vi muitas ideias surgindo no meio da tour. E o cara ter ali o home studiozinho dele pra gravar. Mas uma coisa que eu vi rolar bem na turnê é fazer arranjo pras músicas do setlist da turnê serem melhorados durante a turnê. E isso é do caralho. Na época que eu trampava com a Tarya, a ex-vocalista do Nightwish, o guitarrista também tinha o sistema dele de gravação. Então, ele ensaiava, fazia as coisas dele bacanas ali. E alguns arranjos de guitarra, ele mudava durante a turnê, fazendo esses testes com a banda. Então, tipo, ó, eu gravei isso aqui, nessa parte da música, vamos ouvir. Porque eles tinham as masters, né? Tinham as tracks da música. Ele gravava em cima do que ele já tinha. Falava, pô, isso aqui ficou melhor pro ao vivo? Ficou. Então, a partir de agora, eu vou começar a tocar, sim. Então, pô, vai ter uma participação especial no show. A gente precisa mudar um pouco o arranjo pra dar um destaque pra participação. Pô, então, uma semana antes, o cara pegava aquela música que ia ter a participação. Tocando pra picotar lá no ar, fazia os testes. Até mesmo pra checar o que tinha gravado de backtracks, se estavam legais ou não. Porque muitas vezes você tem as trilhas, né, gravadas, que rola todo show. Todo show você tem aquela trilha funcionando. É, algum efeitinho, alguma coisa assim, né? Aí, de repente, o cara fala, pô, bicho, no disco tem essa dobra aqui, vai, dá um exemplo. Tem essa dobra de guitarra e de fundo tem uma dobra de violino. Só que ao vivo a gente não tá fazendo essa dobra porque não dá, porque cada guitarra tá fazendo uma coisa. Vamos gravar essa dobra a mais e meter no projeto? O cara tem um dia pra gravar uma coisa extra só do que vai entrar na trilha e poder soltar a trilha mais completa pro público. Então, isso eu já vi acontecer sim, cara. É, uma parada que, mano, de tempo, assim, você teria que fazer tudo isso antes e se esquecer alguma coisa, fudeu, né? Cara, qualquer show que você vai gravar, né, que você tenha a trilha gravada, você grava meses antes. Até, assim, a gente tá falando de rock porque o Dani é do rock, eu sou muito mais do rock. Quem tá assistindo também é mais do rock e tal. Mas eu, além de trabalhar muito com rock e com metal, por muito tempo eu trabalhei com sertanejo. E, assim, a gente não pode negar, a gente tá no Brasil, o Brasil vive muito de música popular e o sertanejo faz parte disso. No sertanejo, cara, eu vi isso acontecer muito mais, muito mais. Toda banda sertaneja, geralmente, tem o cara que é o maestro. Cara, na estrada eu vi muito acontecer. O cara ouvia a trilha e fala, porra, na mix de PA, esse arranjo não ficou legal. Então, isso aqui tá baixo, isso aqui tá alto. Eu preciso reorganizar todo o meu VS porque ao vivo não tá legal. Ficou bom pro estúdio, ficou bom pro disco, mas não tá rolando pro ao vivo. O cara abriu o projeto, saia gravando tudo. O cara, tipo, viajava com um tecladozinho MIDI, plugava ali no esquema dele e saia regravando as paradas. O cara realocar a teclada de uma música inteira. Porque ele fala, não, assim, quando o tecladista mesmo no palco toca, ele não tá sobrepondo o que tá gravado como aeroplano original. Vocês tão tocando a mesma coisa. Então, eu preciso fazer um a mais porque o tecladista no palco precisa tocar aquele tom original. Então, no VS eu vou gravar um tom acima pra dar destaque. E o cara fazia isso na estrada, velho. Como estúdio, chumbando. Caraca, que animal. Muita gente aí que tá assistindo são músicos, né? E músico é grande. Vamos fazer uma matemática básica aqui, cara. Você é músico? Tem músico? Não, sou baterista. Justo. Tem um músico lá. Caramba, ele toca. Então, se o cara toca, logicamente, ele faz shows. Há uma chance. Há uma chance de o cara fazer shows, certo? Se o cara faz shows, ele vai fazer um show pequenininho, ele pode fazer um show grande. Há uma chance também. Há uma chance também. Claro. Participar de um festival e tudo mais. Ou até tocar na festa do motoclube. Exatamente. Exatamente. Fazer um... Como é que chama? Festa de motoclube. Isso, fazer festa de motoclube. Fazer festa de formatura no motoclube. Também. E pra você fazer um show, cara, agora o Arthur vai abrir um sorrisão? Por quê? Agora é o jabá. Porque agora é o jabazinho do Arthur. Porque assim, não é só jabá, cara. É um jabá que tem a ver. É igual tudo que eu faço aqui no canal. Se é um bagulho que não tem a ver, se eu... Não vou pegar tipo um merchan de joguinho. De celular. Posso pegar, né? Se pagar bem também, Candy Crush. Mas é um merchan porque o Arthur, ele tem... Deu pra ver que ele tem experiência pra caralho em tudo isso, né? Ele organiza eventos e não sei o que lá. E Lollapalooza. Só Lollapalooza. Um dos maiores do mundo, cara. Bom, vamos ser bem claro. Vamos ser bem claro que eu gosto de ser um cara claro. Não, tá bom a qualidade aqui. Tá bem claro. Antes de mais nada. Antes de fazer jabá, de fazer qualquer coisa. Nenhum evento se faz com uma pessoa só, tá? Eventos é uma puta equipe. É uma puta equipe qualificada. Então isso é importantíssimo ter claro. Mesmo que seja um evento no boteco. Então que nem eu. Faço Lollapalooza? Faço sim, há nove anos. Não, não é só você que faz. Não sou só eu que faço. Eu não sou, por exemplo, o diretor técnico do Lollapalooza. Tem um diretor técnico que é o cara que tá tipo acima de toda a equipe. Deus. Que ele fala assim, ó. Todos os geradores vão ser instalados nesse lugar. A ligação é essa. Os palcos vão ser montados dessa forma. Isso é ser o pica, entendeu? Então... Então você não é pica. Eu sou tipo a bola, assim. Chegando ali na bola. É ali. Tô tipo na base, né? A altura é a bola esquerda do Lollapalooza. E assim, qual que é o meu trampo do Lollapalooza, por exemplo? Eu faço direção de palco. Cara, pra eu poder dirigir um palco, alguém já projetou esse palco. Alguém já pensou na estrutura, alguém pensou no gerador, alguém pensou no som, alguém pensou na luz. Pra esse palco existir, eu poder entrar ali e gerir esse palco. Ter esse entendimento de que, meu, o bagulho é gigantesco. Eu acho do caralho, de verdade, assim. É. Tem níveis de muito mais... Olhando cada vez mais o zoom out, assim, né? Exatamente, cara. Mas em eventos menores você faz, você chega a fazer tudo, né? Sim, sim. Em eventos menores eu acabo fazendo tudo. Que é justamente isso. É alguém ligar e falar, ó, tudo bem? Tem um show da sua banda aqui. Fala, então vamos lá. Onde é? Eu quero foto do lugar. Eu quero ver o seu PA. Ah, é um lugar aberto? Então, ó, vamos contratar o PA. É esse PA que eu quero. É essa mesa de som que eu quero. A estrutura tem que ser montada dessa forma. Meu grid de luz é dessa forma. É, porque assim, se você... Mesmo que você seja um músico pequeno, né? Que você toca no barzinho da esquina e tal. O momento da sua vida, você vai... Se você é músico, você vai colocar a sua música pra participar de festival. Manda o CD, e manda não sei o que lá, e manda o clipe. Uma hora da sua vida, se a sua banda for boa, ela vai ser aceita em um desses festivais. E, quando for aceita, o festival é uma parada maior do que o barzinho da esquina. Sim. E o que o cara vai te pedir? O cara vai te pedir, no mínimo, um Rider Technic. No mínimo, um Rider Technic. E o que é a porra de um Rider Technic? Você sabe o que é um Rider Technic? Sabe montar um Rider Technic? Não. Porque eu também não sei. Mas ele sabe. Então, pra esse tipo de coisa, de você saber... Há uma chance, inclusive, de você saber o Rider Technic, não só de brasileiros, como do Metallica também. Mas há uma chance só. Não tô falando que é. Talvez seja, mas... Há no ar aí, ó. Se você quiser saber, você segue ele lá. Aí, se você quiser saber... Então, ó... Artur Bevilacqua no Instagram. Turtecnica no Instagram também. Ou turtecnica.com.br. Vamos lá. O que que é o Turtecnica, cara? O que que é a Turtecnica? Vamos lá. Turtecnica é uma masterclass que eu desenvolvi, que o objetivo é inserir pessoas nesse mercado de música e eventos, ou melhorar os conhecimentos de quem já tá nessa área. Então, por exemplo, você é músico e fala, porra, eu não faço ideia de como funciona um evento, além de subir no palco e tocar. Vem fazer a masterclass comigo, porque eu vou te ensinar qual que é o documento técnico que sua banda tem que produzir. O que que esse documento influencia na sua banda, pra ela ser uma banda respeitada tecnicamente falando ou não, o que que você precisa solicitar tecnicamente pra ter um bom show, como que você monta um bom palco pra ter um bom show. Se você tá num palco com outras bandas, qual que é a importância que você tem que pensar, né, o que que você tem que pensar de importante pra respeitar o espaço de uma banda e o seu, como montar o seu palco e ser influencial do outro, por aí vai. Se você tá nesse meio, se você é road, fala, pô, sou road de guitarra, mas eu queria aprender um pouco mais, eu queria saber como funciona a montagem de um evento, como que faz um gerador, um equipamento de som, de luz. Tudo isso eu acabo ensinando na tur técnica e também como você produziu o evento do zero. Então se você não faz parte desse meio, mas tem interesse e quer entrar, eu vou te ensinar o que que é um evento, o que que você tem que pensar pra um evento existir, de onde que ele surge. Então, pô, é um show, um festival, legal. Começou com a ideia de montar um palco num lugarzinho. Então você tem que aprender a contratar som, quantas pessoas você vai ter, e você vai ter que calcular esse som pra esse tanto de gente, e por aí vai. Até ensinar quais são as funções que existem dentro de um evento. Você acha o quê? Que é só uma banda e um road? O cara da casa. O cara da casa. O cara da casa. Não, meu. Até o cara da casa, porque isso é outra coisa que eu ensino na tur técnica, a diferença entre eventos pequenos, médio e grandes, tá? Até mesmo quando a gente fala do cara da casa, que é um pubzinho, tem todo um sistema de pessoas e de processos que existem naquele pub pro evento acontecer. Então você tem o cara que abre a casa, você tem a limpeza, você tem o bar. Aí quando a gente fala só do show, você tem o técnico da casa, que o cara monta som, às vezes monta som, luz, tudo que ele tem. O DVD que toca a música ambiente, você tem que entender todo esse processo pra poder chegar e falar, esse é o meu show. Não adianta você chegar com o cara do pubzinho e falar, ô meu, põe essa musiquinha aqui antes da gente tocar, é rapidinho, é só espetar um cabinho aí. Você não sabe qual é o sistema que o cara usa pra falar, ô, é só espetar um cabinho. Mas você vai entender que eu vou te ensinar tudo isso, desde o pequeno até o grande, pra você estar preparado tecnicamente pra se apresentar como um grande artista. É isso aí. E eu vou estar presente durante as gravações do curso, eu vou estar presente e vou até conversar com o Arthur aqui pra gente fazer, eu tive essa ideia agora, a gente fazer um bem bolado aí, de ter conteúdo dele no meu curso de home studio. Se a pessoa quiser, meu, meu, as coisas vão, meu, assando gostoso aqui, cara. Nossa, o cara acabou. Bom, muito obrigado, Arthur, pelo seu tempo. Aquela clássica, né, de you motherfucker. Aqui, só pra vocês não ficarem preocupados, tanto o Daniel quanto eu, temos testes de covid recente, não estamos infectados. Pode me soltar, Guedes. Não, é, alquinho na mão, máscara, todo o procedimento foi cumprido antes da gente começar a ver. Exatamente. Inclusive, esse lance do corona faz muito, faz um interlaçado aí com a nossa amizade. Sim. Porque o segundo trabalho que a gente fez junto, que a gente tava na Europa, ele tava junto comigo, que fugiu, que a gente foi expulso, a gente levou um chute da Europa e falou assim, volta pro Brasil, seus lixos, porque agora tem um... A Noruega não te quer. A Noruega é a Suécia. Vai pro seu... A gente voltou da Noruega, né? É verdade, a gente foi pra Suécia. A gente foi pra Suécia e voltou. Ai, meu, são tantos países, cara, que eu, sabe, minha cabeça aguenta tantos países, cara. E a Noruega fria, gélida, com um gelo de dois metros de altura, falou, volte lá pra sua América do Sul, que é lá que você tem que ficar. E detalhe, ele é tão retardado que ele fica assim, a gente pegou acho que menos dois, menos três na Noruega. Todo mundo tipo de bermuda. Caraca, que frio, ele tipo de bermuda. Duas pessoas me pararam na rua e falaram, oi, você não prefere botar uma calça? Eu falei, tô bem. Bom, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da entrevista aqui com o Arthur, né, como eu falei aqui, o Instagram dele tá aqui embaixo, se você quer saber mais sobre tours, sobre o mapa de palco, sobre como é que funciona o backstage aí de um evento gigante. Tudo, ensina tudo, cara. Tudo, tudo. Drinks também ensina. Cara, posso tentar, cara, um bônus de drinks. Quem se inscrever e falar que se inscreveu porque viu o vídeo no canal do Daniel, eu faço uma caipirinha no curso. Não, o Negroni, vai. Não, o Negroni já é demais, eu sou brasileiro, eu fiz a caipirinha. Tá bom. Bom, pra achar o Arthur nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo e tal, já fiz o merchan dele, já ficou feliz. Muito obrigado por ter assistido o teu vídeo até aqui, se você quer saber mais sobre esse tipo de coisa, você pergunta pra ele, não pra mim. Mas se você der, fizer perguntas aqui nos comentários, pode ser que eu chame ele mais uma vez. Pagando menos, é claro, mas mais uma vez. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tudo isso, se você chegou até o fim do vídeo, você vai ver que no final do vídeo ele lembrou de falar, se inscreve, deixa o like, aperta o botão, aperta o ok, a porra toda. Se você assistiu até aqui, poucas pessoas, se você assistiu até aqui, você fala, eu descobri. Olha lá. É isso que a gente se encerra esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e um forte menos, menos forte seu, um abraço menos forte seu, porque se você fizer muito forte, um abracinho dele. É, um tipo com um tapinho nas costas. Ou um soquinho corona pra você. Isso, um soquinho corona pra você. Obrigado, até mais, tchau. Valeu, galera. Muita vídeo posta. Do quê?